E aí, gurizada, estamos aqui de volta no Red Dead Redemption 2. A gente deu um trato aqui na aparência do John Marston. Deixou um pouco mais com a cara dele do Red Dead 1, né? Já que a gente tá jogando agora nesse cenário clássico... Vamos dar uma moedinha pro ceguinho, mano? Vamos ver que sabedoria ele tem pra nós hoje. Alegre aí, chums. Alegre um homem blindado. Aqui. Alegre o mundo enquanto você pode. Alegre hoje, para o amanhã. Amanhã nos espera. Ah, certo. Ok, amigo. Tudo o melhor agora. Aqueles life coach, tá ligado, do... Tu vai pra uma palestra do cara. Ele fala uma coisa extremamente óbvia e todo mundo... Gênio. Então tá, vamos... Vamos então para uma missão que foi decidida aí pela grande massa aí, pelo público. A gente tinha duas missões de planilha... Uma do Lumbago. E uma da Sadie Adler, a nossa Catalina. Então vambora. Só que... A Catalina é um pé no saco. A Seire não. A Seire é querida. Todo mundo ama a Seire. Então vambora. Chegando então novamente aqui em Blackwater. A gente tá em 89% da história, tá? Nesse momento aqui. Então falta aí pelo menos um décimo da história. O que é bastante, considerando que a gente tá na segunda parte do epílogo já. Posso ver que a primeira parte do epílogo não... Não foi tão longa assim, né? Vamos nessa. Só para contextualizar o que a gente tá indo fazer aqui na Seire. Tá? Um dia de trabalho honesto. A Seire disse que ela encontraria você em Blackwater. É engraçado, né? Um dia de trabalho honesto. E o que tem na thumbnail da missão? Tiroteio. Vai ser trabalho honesto sim, tô ligado. Mas pode ser uma caça-recompensa, que é um trabalho honesto. Então, tá valendo. Olha o salão chique do local aqui, mano. Isso, John Autista. Bora. Olá, Sadie. Oh, John. Vem, senta. Claro. Você, uh... Tem algum trabalho? Sim. Bem, tem sempre trabalho. O país está sendo roubado, roubando ou stoppando roubadores. Parece que não há muito mais em este mundo, excepto bastidores, vítimas de bastidores, e os bastidores que querem colocar os bastidores no chão. E que você é, exatamente? Me? Em meu tempo, todos os três. Mas, mesmo que a maioria das pessoas. Eu acho. O jeito que ele perguntou, o dinheiro é bom? Parecia o Nicol Bellic. Vê como ele está mais com a cara do Rage 10 de 1 agora, né, mano? Sem a barba. Então, vamos nessa. É, sim, só faltou a roupa. A gente pode botar a roupa para a próxima. É algo mais, você sabe? Você tem que chegar lá. Eu não tive nenhum problema. Tem algumas esquadras, mas... é só isso, pela maioria das vezes. Isso é bom. Talvez esses caras que eu ouvi sobre eles ficaram no norte, ou foram embora de algum lugar, ou... foram mortos em suas próprias trancas. É um bom país. Todo país é bom. É apenas os homens que são ruins. Você conhece quem eu tenho lá comigo? O meu. Além do meu. Abigal? Ah, Abigal ainda não veio lá ainda. Realmente? Você... ou... quer dizer... falar sobre isso? Ou... talvez, mas... Charles Smith. Nós encontramos Charles Smith. Charles? Ele é vivo? Sim. Ele está bem. Ok. Ele estava cumprindo em Saint-Denis. Não pareceu muito bem. Ele tomou tudo bem difícil. Mas eu acho que a vida no plains vai ser bom para ele. Eu sempre gostei, Charles. Você enviou o meu melhor. Eu vou. Você sabe, você pode vir também, construir um cabelo na terra. Eu fiz isso tudo antes. Não pode fazer isso novamente. Eu estou na minha própria agora, Charles. Eu não estou tão bom com as pessoas. E a oferta está lá. Quando você quiser. Isso é humildo. Não é impossível ser levado, mas humildo. Você ouviu alguma coisa de luta? Nada. Você? Não. Você pensaria que ele é um personagem colorado. A palavra iria sair. Isso é uma maneira de dizer. Não, não é? Olha, o que aconteceu com a gangue mudou todo mundo que era parte disso. Os duchos que colocaram um pedaço por mim depois dos O'Driscollos. Não eram o mesmo homem em Beaver Hollow. E agora, ele não pode ser mais tão colorado. Eu vejo um homem que mudou. Eu vejo um homem que se encontrou. E ele foi um homem que era. Para quem ele realmente era. Nós somos mentiras para seguir ele. Eu era um mentira e eu pagava ele. Mas eu era um dos melhores. Mica, John. Mica é o que disse isso. Eu me desculpe por seguir o Duxo por muito tempo. Mas eu me desculpe por mais tudo. Ele está lá. E em algum dia, eu espero que ele encontremos. Mas... Não agora. Vamos lá. Isso aí traz uma discussão interessante. Essa questão aí de... Se o Micah o culpado das paradas. Não é. Depois vamos falar. A gente falou muito pouco sobre o final do... Do Red Dead 2, mano. O final do Arthur, eu quero dizer, né? A gente tem que falar mais sobre o negócio. Olha que cenário lindo. Tem um lugar em frente onde podemos ver a maioria dos países. Eles estarão lá embaixo. Então... O James Langton, o pão de pão, tem esse outlaw que você capturou em uma casa das mulheres? Shane Finlay. Correio. E nós tentamos ter o Langton dê-lo para nós antes de ele rodar no norte com ele para enviar ele para alguns troopers. Correio de novo. Mas a parte da dê-lo é optimista. Eu estou sempre o optimista. Eu estou adorando passear por esse cenário aqui, mano. Tomara que a Rockstar explore bastante isso aqui no online, cara. Nós cortamos aqui. Esse é o lugar. É uma vista, tudo bem. É, isso aqui a gente teria chegado pela primeira vez nessa missão. Olha aí. Vamos lá. Vamos olhar lá no válido. A gente viu isso aqui na live anterior e é uma vista épica. É simplesmente épica. Olha aí. Você tem binóculos, não é? Eu acho que eu vejo algo. Sim. Aqui eles estão. Lá lá. Quem é quem? Bem, o bão é o cara que está todo se encaixado. Muito engraçado. E... Aquele grande fato com o cabelo engraçado? É o James Lankton. Caralho, que binóculo ela está usando, meu Deus. O que você acha que eles estão indo? Não sei. Vamos. Vamos. Vamos seguirem eles. Acho legal como a visão do binóculo é toda embaçada, mano. Aproveitar e fazer um negócio aqui. Vamos. Rapidão. Você está aprendendo. Eu gosto muito do cenário do dois. Mas o cenário do um, esse deserto, esses cânions, é simplesmente fantástico. O México inteiro também é lindo. Eu estou indo agora. Aqui eles estão. Seguem e mantenham um olho. Você não quer ir para essa praia. Você não vai ir para o norte por aqui. O que você está fazendo, hein? Você... Você está falando comigo? Ou eu gostaria de... Desculpa. Eu não estou acostumada a ter alguém comigo. Falando sozinha. Minha dúvida é que eles vão parar em frente. Nós podemos dar um melhor olhar para eles. Você sabe que eles estão pensando muito bem. Se você não conseguirem eles, você tem que pensar em eles. Não, não. Não. O canhão está abrindo uma nåada. Nós vamos nos synáxer logo. Então a gente vai roubar uma recompensa, né? A gente tá indo atrás do rival dela, né? E é um trabalho legítimo, realmente. Não tem bandidagem aqui nesse trampo. Por incrível que pareça. Esgueirar-se. Calma, calma, calma. Você sabe o que eu estou falando. Por que não? Eu tenho minhas lança-faca também. Nós não podemos ir ao lado deles. Você pega um deles, eu vou pegar o outro. Você tem que jogar um pão? Você vai jogar um pão na sua cabeça. Você conseguiu? Gostou da ideia, né? Se liga, se liga. Nossa, eu ia chinelhar ela, mano. Eu ia trollar ela. Mas tudo bem, ela foi mais rápida. Porque deve ter uma reação pronta, sabe? Ainda mais uma mulher como ela. Olhe fora, Sadie. Eles estão com ela. O que aconteceu? Você está terminando. Eu não entendi. Eu não fiz nada. Eu acho que era programada. Se não for programada, é triste. Aqui. Olha os caras caindo. Eles podiam botar agora um gritinho do Wilhelm. Eu não vi o que foi. Não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu estou com você. Eu não vi. Eu não vi. Aí tá mirando que sabe mesmo Vem cá carinha Nossa mãe do céu Olha aí o que temos aqui Ihuuu Oh 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 Meu Deus, vou voltar aqui. Nós precisamos de nossos corpos. Eu sei disso. Espere. Ah! 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 Olha ele aqui, morto. Isso é o que você recebe de Robin May, Lankton. Eu não peguei o Finley! Fique ele fora daqui! Ok, você está pegando o Finley. Vamos lá. Pegue ele fora da caixa. Alguma coisa me disse que eu não devia ter lançado umas dinamites aí. Eu não sei se fui eu que matei ele, tá ligado? Vamos ver o que que isso vai mudar. Veja fora! Na rua, Frank! Pegue eles fora, Job! Eu tenho! Eu não posso parar. Ainda não chato! Os roubantes voltam da esquerda de nós! Os roubantes conseguem todo lugar. Eles estão terminando! Acontece, seus galhos. Caramba! Estamos bem, nos paramos da esquerda. Se liga, se liga, olha o que eu vou tentar Ah, não deu Tudo bem Deixa eu ir para a próxima Olha que cenário lindo, olha Cenário lindo da porra, mano Bom, acho que o bandido era para ser capturado vivo ou morto, né, então, tanto faz Não sei se há muito a dizer Você não foi sofrido nesses anos, não é? Eu acho sofrido? O que aconteceu em você? O pai do Finley, o pai do Langton, seus homens Mas você não está sendo roubado mais, então... Escute, John Eu tenho que se acarar para mim Ninguém mais vai Eles eram homens ruins Eu sei, eu sei A verdade é, eu poderia ser mais cortado por isso que o rancho Ou ter uma família Talvez o maté é tudo que eu sou bom, também Isso não é a verdade, John Você vai ser um homem velho Você tem um homem no seu pão com os homens Com os homens Só que... você tem que pagar por isso, é tudo Eu não sei se você pode fazer a mesma coisa Eu tenho esses pensamentos É... isso é o que o bebê é para Ou... Fim... Ou qualquer coisa Você é forte para lidar com isso Eu espero que eu Eu sou Às vezes, no passado Isso não sempre foi o caso Oh, meu Deus! Você é um empreendedor ou algo? Oh, ajuda Todo mundo apavorado aí que está chegando os caçadores de recompensa Começando no caçador Vamos mostrar esse corpo a eles Você melhor ter leído aquele pôster de recompensa, certo? Vamos ver Foi uma missão muito... Muito clássica mesmo, sabe? Tem uma missão no Red Dead 1 que é muito parecida E no mesmo local Bote o Shane Finley na cela Por que não direto na cova? Ele está procurando mais companhia Você está se transformando em? Bem, parece que ele parece Sabe, eu estava ansioso para ver você Bote ele de volta, por favor? Eu pensei que você disse que você perdeu Bem, eu fiz, mas nós conseguimos ele de volta Oh, e o James Langton está morto Nós matamos ele Por que você fez uma coisa assim? Foi ele que me roubou Ok Aqui 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 é um preço adequado para o Finley Sim, eu sei Você quer esse dinheiro para ir ao banco também? Não, eu vou... Eu vou pegar o mesmo Ok, Jim Milton É John Marston aqui Ok, bem, se você precisar de mais trabalho Você pode encontrar me na cidade Ou talvez eu encontrei você Eu estou retiado Claro Seja bem De tempo Mais de todos os homens do Langton É, nossa Eu tinha que ter matado todos Isso daria um trabalhinho Isso daria um trabalhinho Conciliar ainda com o bagulho de tempo Daria um trabalhinho Bom, vamos ver o que temos aqui Blackwater Deixa eu ver a loja de roupas Vamos lá no alfaiate Vamos ver o que temos aqui Para o John Nós estamos fechando agora Se você tiver algo que você gostaria de comprar, por favor, deixe-me saber Que? Fechando o que? Ah... Ah, não, não, tava... O livro tá todo gasto Aí eu pensei, realmente ele tá fechado mesmo, cara Vamos ver como é que ele fica então com as ropichas Todas as tragens Ah, só tem esses cinco aí, ó É a mesma coisa que no... Nossa, isso não combina nada com o John Marson, né, mano? Não combina, cara Não combina, mas ao mesmo tempo É bom ver ele Com os tragens diferentes de vez em quando, né, mano? Esse aqui, ó Vou botar esse aqui, só que eu vou tirar o chapéu 84 dólares Obrigado Já sai vestindo Chinelagem, né, mano? É chinelagem sair da loja de roupa já vestindo a roupa que tu comprou, mano Tá, deixa eu tirar o chapéu Esse não é o meu cavalo Ih, vai dar merda Eita, caralho Eu achei que eu ia... Ah Calma, calma, calma Eu juro que foi sem querer, mano Lá vou eu Lá vou eu Cara, foi um errinho Foi um errinho, tá? Desculpa Desculpa Eu gostei da cidade de Blackwater aqui no Red Dead 2, mano Bem simpática, sabe? Tipo, ela é um... Ela é uma coisa... Tipo, ela é mais organizada Mais bonitinha do que Valentine e tal Mas ela não é tão... Grande e cheia de gente Como o Saint Denis 25 doletas perdidas Vamos ver o que temos aqui Vamos ver o que temos aqui Joguinho de dominó Estábulo de cavalos Pô, eu vou dar uma olhadinha aí no estábulo Pra ver que cavalos tem disponíveis, cara É uma, hein? Vamos ali Mas fora isso, não tem muita coisa pra fazer na cidade, não Parece que não tem aquela parada que a gente falou Opa É aqui mesmo Não tem aquela parada que a gente falou De ir no banco e fazer melhorias Pelo menos não está ativo isso ainda Talvez tenha mais tarde Mas vamos ver Quê? Nossa, que bonito esse cavalo Bonito, bonito E ele é rápido, hein, mano? Missouri Foxtrotter Nossa, que cor exótica E tem o puro sangue árabe Ah, não Olha só quem diria Tem o puro sangue árabe aqui de novo, pessoal Tá vendo que é a mesma coisa que o Olha, o Turcomeno tem Ah, não Ele tem mais aceleração do que o Do que o Missouri Tá Mas eu não vou gastar toda a minha grana, não Eu vou ficar com o Buell Por mais um tempinho Inclusive precisa levar uma escovadinha aí, mano Tá com um piche aí Então tá Agora a gente vai lá pra missão do Uncle Diretaço Não surgiu missão secundária aqui, ó Então a gente vai já emendar Mais uma missão com o Uncle E depois eu vou Ah, pode crer Depois eu quero fazer essa missão aqui, ó Do Henri Lemux É o É o prefeito de Saint-Denis Tá Parece ser algo interessante Eu deixei pra fazer depois Então vamos pro Uncle Eu sei que esse cavalo aqui é bom, mano Mas nada nos impede de Dar uma variadinha Olha o sujeiro assumindo, mano Vambora Chama o cavalo novo de O cavalo novo de Flambego Eu não peguei o cavalo novo não, mano Aô, Buell Tu tá lento, hein, mano Vamos, porra Cada frame desse Cada frame desse jogo aqui Pode ser enquadrado Ah, não pegou, não Olha o que eu tenho pra vocês aqui, ó Vem cá, vem Vem cá, se liga Olha isso Sete sem cabeça agora Você também, ó Aqui, ó Agora eu vou virar, ó Vou jogar na mesma moeda que vocês aqui, ó Rapidão Vai ver Meu Deus do céu Finalmente Vem, vem, vem Curtiu essa? Vou nem perder meu tempo Luteando vocês Nem vale a pena Vamos lá no Lumbago Pra quem, por acaso, não viu a live De ontem Ante ontem, na verdade Esse aqui é o sítio É o rancho Do John Marston Tá, o Beecher's Hope A gente comprou esse terreno aqui E tá, aos poucos, melhorando o local Quem é essa pessoa aí, mano? Ah, é o Charles Ah, feels like old times Good to have the old gang back together again Let's just hope things don't turn out like last time Here he goes What'd I tell you, Charles? Boy, is as sour as weak old milk No wonder No wonder She didn't stay with you Not even a retired Two-dollar whore Would stay with you That's the goddamn truth Now, you used to be Decent company But now You're worse than a snake With a toothache All he does is whine, whine, whine Excuse me Oh, don't get all angry It ain't gonna change nothing You're hopeless And I mean that literally You got no hope I mean, look at you Look at this place Your dream home I've had better nightmares than this dream Oh, darling Abigail I've changed Come live with me in an outhouse I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in What are you trying to say? It's awful It's a dump The house Has gotta go Get some self-respect You miserable sack of shit Build a house A lady'd set foot in The place just needs a woman's touch It needs leveling No woman would touch this place Now I reckon these horses Can have it down in a minute Here, come on Tie that end around the horses You loop that end around there Horses will pull it clean down We good? I think so Alright Well Let's get going Now just pull You got this, John? I'll go when you do Look at how we're going to destroy the house What? It's almost there See? I told you it wouldn't be no trouble And now? Now we're heading to town Buy ourselves a house Right out of a book Same as if it were a bicycle Where in town? There's a fellow by the train store Cakes hardwood and timber Okay You keep working here But if I don't go with you Who's going to tell you that? Just need a bit of peace and quiet From your incessant Yapping Charles, make him work Whip him if you have to Caralho, pode crer O Charles não falou Uma palavra, mano Missão concluída Olha só Como foi rápido isso Caralho, mano Aqui é muito tiração de sarro com a minha cara Esses objetivinhos, mano Tá, então isso aqui foi só uma introdução Para a missão que vem de fato agora Ó A gente vai lá naquela madeireira Que eu já fui muito tempo atrás, tá? Fica mais ou menos aqui assim, eu acho E eu me enganei Onde é que tá? Aqui Ok A madeireira fica na cidade A gente disse que você pode comprar uma casa pré-fabricada em Blackwater Por algum motivo eu pensei que a gente teria que vir aqui naquela madeireira Que fica mais ou menos aqui assim Que na verdade eu não Bom Enfim É lá onde eles extraem as madeiras Bom, vamos já emendar diretaço essa missão aqui então Tá? Já que a gente tá do lado Mas depois dessa aqui Eu vou lá na missão do prefeito de Sandeni Tá? Bora, Buel Bora cortar um caminhozão Cara, tem muita coisa pela frente ainda para ver no No mapa do Red Dead 1, né? Neil Austin Elizabeth E o que eu ia falar sobre a questão do Dutch e do Micah, tá? Tipo, algumas pessoas botam a culpa em tudo que aconteceu de ruim Para o Micah Mas na verdade O culpado Da maioria das coisas é O Dutch, né? Obviamente Porque Foi o Dutch que começou a insistir em um monte de ideia errada Ele ficou completamente desleixado E ele tentava emendar um golpe atrás do outro Intercalado com vingança aqui e ali Tipo, aquele roubo lá em Sandeni Aquele primeiro roubo Do local que eles Que eles acharam que tinha dinheiro, né? Que o Bronte falou que tinha dinheiro Aquilo foi completamente descuidado e relaxado Aí depois eles voltam um pouco depois para tentar outro golpe na mesma cidade O que acontece é que eles não foram traídos no golpe de Sandeni Eles não foram traídos pelo Micah Porque o Micah só começou a colaborar com o governo na volta de Guarma Isso é falado Isso é falado pelo Milton Entendeu? O Milton, né? O agente Ele fala isso para o Arthur O Micah A gente pegou o Micah depois que vocês voltaram Da ilha Então o Micah não estava traindo eles Antes da merda toda acontecer Então antes do Micah começar a abrir a boca Já tinha morrido O Hosea O Kieran O... O Lenny O... Como é que é o nome do outro maluco lá? O Irlandês O Sean Todos eles já tinham morrido A merda toda já tinha acontecido Antes do Micah trair a gangue Entendeu? Então a culpa de tudo foi da péssima liderança Que o Dutch fez Entendeu? Ah, mas o Milton podia estar mentindo Não Não tem porque isso acontecer Se no roteiro está o Milton falando que Eles pegaram o Micah depois da ilha Não tem motivo para ele ter mentido Não use isso para liqueira, ok? Você tem que pegar Você tem que beber Você tem que beber Um pouco Muito obrigado a ele Cheiro de ginseng Obrigado, parceiro Eu estou todo alone Mister Eu vou morrer Todo alone Eu vou morrer Não tem que beber Não tem nada Nada que mostrar Por isso Ah Ah Oh Que tipo de... que tipo de pessoa sem alma rouba o dinheiro do maluco, mano? Missão está aqui do lado, vambora Vambora começar, vambora começar, vambora começar Então, resumindo, né? O Micah não é culpado de toda a merda que aconteceu Ele é visto como o principal antagonista da história, mas o... A pessoa que causou a merda toda, na verdade, foi o Dutch Desculpe, senhor, você trabalha aqui? Não, eu só coloco aqui pra divertir Ha, ha, eu estou brincando, eu estou brincando Como eu vou te ajudar, amigo? Eu sei que isso parece louco Algum dão velho, eu sei Ele está me dizendo que existem essas casas que você pode comprar pré-cuta Ha, ha, não é louco, amigo A muito mais nova em moderno conveniência Conveniência e custo-eficiente Ah, que casa você quer? Oh, olha Cada uma é completamente unica Mas também a mesma Excuse me? Talvez eu vou muito rápido, senhor Você quer comprar uma casa? Eu acho que sim Eu vou te dar um luxurioso, totalmente unica, pré-cut palácio E se você pedir hoje, eu garantei sua casa em um par de semanas Talvez mais tarde Eu vou pegar essa Ah, sim, nós temos essa Em stock E eu já tenho crédito Da banho Oh, fantástico Agora, você escreve seu nome aqui E, ah, você signou seu nome lá E, ah, você vai ser o proprietário E, ah, você vai ser o proprietário De uma casa De uma casa É tão fácil Prazer em conhecê-se, senhor Martin Albert Cakes, Esquire At seu serviço Você garante me dê um minuto O que você está fazendo aqui? Tudo bem? Não sei Talvez Um cara Vem por a farm Got atacado na rua Ele disse que os Skinner brothers Estavam com muitas Muitos Ele deixou o pai O meu irmão Colocou para os olhos Em volta na rua Quem são esses dois? Garantes Se os Skinner Nós precisamos Nós não temos esse tipo de dinheiro, Charles Você quer ser roubado por sua casa? Não, mas... Os Skinneres vão ser fãs Sr. Devin Você está com mim Sr. Wayne Isso é... Milton Jim Milton Sim, bom te conhecê-se Eu me mando para a manzanita post Por que? O melhor do que é É aquele noruegiano Up lá É, assim eles dizem Os garantes estão prontos? Sim, senhor Nós estamos prontos Boa Porque você está começando a ser Ficado Por um Dois Quero construir uma casa Com uma arma de sniper Eu sei o que o Neal está muito bem Eu vou te dar um bom Obrigado, senhor Ok, então Vamos comprar algumas ferramentas Eu sei o caminho mais rápido Segue-me Esse negócio de casa pré-fabricada Eu juro que eu pensei em alguma coisa Mais idiota Tipo Algum veículo Levando a casa inteira Eu acho um pouco de ambos Para o que custa-se O dinheiro é o dinheiro Então é tudo o mesmo Para mim Eu vi que você está ficando Skittish Mas não se preocupe Nós não estamos Ficando Oh, sim Eu conheço Charles Smith E se ele tem Por que se preocupa É normalmente Por que se preocupa Você tem Um mensagem de ferramentas Sistindo Right Beside Você está ficando De você, ok? Agora, eu acho que você não conhece Muito sobre roubando caravanas Não Muito, eu acho Não Bem, nem eu Mas eu sei Uma coisa ou duas Para proteger E se um roubador Veja alguns homens Estando na frente Duas de suas ferramentas Para baixo Então eles vão esperar Para o próximo Sete de fãs Para virar Se eles levam as ferramentas Para dizer que eles estão Carriando algo valioso Em vez de Precut Timbre E algumas ferramentas O que? Não Espera Confira-me Isso Você está Overthinkindo Você escolhe uma arma Você escolhe Uma peça E uma Deterração Então eu Sinto aqui Olha grande E escravo E você pode Concentrar Na os braços Ok Eu vou fazer Só isso Talvez Eu já fiz Essa coisa Antes E talvez Eu não posso A arma Mas Mas eu não sou Diferente De você Eu acho que você pode Eu corto a ferramentas Mendo as ruas E colocando as crianças Em casa Mas quando eu estou aqui Eu estou assistindo a linha de árvore Eu tenho a arma A preparação E eu estou tentando A fazer meu emprego E se confortável Como possível Isso é É Real bom Você está Em bom Eu conheço Esse país Bem Bom Eu vou Finalmente Conhecer Esse O cara adorador do Thor. Os garotos esperam aqui. Depois de você, Sr. Milton. Acho que tem algumas ferramentas com o Nils. Vamos ver o local aí, se tem traços de... Como eu disse, o Nils é um... ...nordic shit. Deixa eu falar. Aí ele está, trabalhando. Nils! Nils, é eu. Willard Wayne. Ok. Esse é o meu associado, Jim Milton. Ok. Ele ouviu que você era o melhor. O melhor smith. O entalho no machado ali. Ele precisa de ferramentas. Ele está construindo uma casa de rancho no Beecher's Hope. Beecher's Hope? Ok. Ok. Você tem algum comandante? Ok. Como eu disse, um gosto adquirido. Mas um coração de gado e ele é o melhor. Você vai em algum lugar, Nils? Ok. 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 Calma que isso está me deixando louco. Você gosta muito de trabalho. Muito para mim. Mas mais poder para você. Deve ter visto algo em que eu não consegui. O mundo precisa de homens como você. E homens como eu. Eita. Tomou uma flechadinha ali, hein, mano. Eita, caralho. Tem uma fila na árvore. Nossa, tem muita gente. Nossa, quantos tiros. Têm umas roupas estranhas, né, mano? Estou com a shotgun aqui. Se liga Sempre legal Tem um pontinho aqui na minha frente que eu não tô entendendo, mano Tá ativo ainda, mas não... Parece que ele já tá morto já Tá vendo aqui? Tem que terminar esses dois aí Ok, você está vivo? Não, senhor Devin, você está bem? Sim É o último deles? Eu acho que sim Tem mais! Eles têm as ferramentas! Eles pegam o senhor Wayne! Ok, você está aqui e guarda os vagões Charles, come on! Nossa! Talvez ele estava protegido pelo script Passaram dessa? Tem mais um carinha aqui De novo isso, mano? Cadê o último aqui? Cadê tu, mano? Meu Deus do céu? Cadê esse cara? Tá em cima? Ah, ele falou... Ah Eu não prestei atenção na legenda Ah, agora eu entendi Nossa, isso é que dá, mano Eu tava focadíssimo no gameplay Eu não prestei atenção na legenda, mano Eu não sei o que dá, mano Eu não sei o que dá Então é... Então é... Então é... Por isso que tinha um lá Que eu não achava Estão nas árvores de novo, será? Agora toda vez eu vou ter que olhar Pra cima também, mano Caralho, Charles Esperava mais de ti, mano Esperava mais de ti, mano Minha nossa Eu não pensei que ele fosse morrer Acho que isso nunca aconteceu antes, mano Do parceiro morrer Deixa eu comer alguma coisa aqui Espera aí, espera aí É, não dá pra abrir agora Mais! Nós estamos indo ao certo caminho Mais de vocês Eles estão indo ao nosso caminho Eles estão quase chegando Os buchos Onde eles estão chegando? Vamos lá Caralho Deixa eu comer alguma coisa aqui Deixa eu comer alguma coisa aqui Opa Eles estão como gães O que é que eles estão fazendo? Onde eles estão indo? O que eles estão indo? O Sr. Wayne? Nós estamos chegando A gente está limpa. Continua. Onde está Wayne? Vamos ver esses árbitros. Charles, eu encontrei as ferramentas. Agora, onde está o Sr. F... Ok... Oh, p***. Jesus. Jesus. Já era. Nesse cenário, né, mano? Trabalha com isso, né, cara? Sempre existe aí o risco. Infelizmente. Tem que ir rápido. Vamos lá. Vamos lá. Volte para a rua. Morreu o figurante. P***. Um pouco de minuto atrás, ele estava comendo o meu ovo. Fala que ele falou que ele tem família, né? Esposa e filhos. Charles. Você está bem carregando ele? Eu entendo. Não tem problema em você também. Ele... É... É... Não tem problema? Eles o abriam bem. Eles o abriam bem. Ah... Apenas cortaram sua cabeça em duas. P*** eles! Uh-huh... Mr. Wayne, não conseguiu. Você é o Lord, não. Nós temos que sair daqui. Você o levá-lo no back-wagon. Vamos lá. Me ajuda. Ok. Vamos sair daqui. Eu vou até lá. Vá para lá. Vamos lá. O que eles fizeram com ele? Nada bom. Ah! Ah... 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 Ok, John, eu estou com você. Traz-nos de volta para as beijas. Aqueles eram os Skinner brothers. Eu te disse que eu estava preocupado. Sadie disse algo também. O que tipo de terra eu comprei? Não é a terra. Os Skinneros se movem. Eles estão aqui agora. Eu pensei que esse... Esse tipo de sangue era para acabar. O que era todo o sangue sobre a civilização? Esse tipo de sangue é diferente. Os caras foram mortos, certo. Por bom e ruim. Mas não é só por isso. Isso foi divertido para eles? Não. Não naquele momento. Muitas pessoas geralmente não se juntam com uma guerra. Então eu espero que nós nos juntamos. Foi um caravan. Um mês atrás, massacredi. Mães, mulheres, crianças. Mães, crianças. Os irmãos Skinner. Lá de eles? Certo. Uma vez que isso seja feito, eu vou levar o Sr. Devon para a cidade, e eu vou levar o Sr. Wayne para buried. Ok. Cuidado. Eu vou. Mas eu tenho certeza de que eles estão nos preocupados por agora. Boa negócio. Bem, nós vamos estar seguros juntos. Claro. Se você diz assim. E, John, eu amo você. Não se esqueça disso. Empréstimo bancário. Bom dia para você. Bate com tios na cabeça todos os irmãos Skinner escondidos nas árvores. Conclua usando apenas armas curtas. Conclua a missão sem consumir itens de vida. Não consegui nada. Bom dia. Está aí então. Temos o nosso material para fazer a casa. Agora... Vamos ver quanto isso vai demorar. Agora surgiu a missão com o Uncle. Só que não vamos... Não vamos fazer agora, né mano? Até o celeiro para limpar os estábulos... Para ter animais felizes e fertilizante útil. Limpar os estábulos de animais com o Jack? O Jack nem está aqui? O que? Deixa eu dar uma olhadinha no que é isso ali. Contornando o Uncle, né? Para não correr o risco. Agora... O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá... Para o Enhulamux. Enhulamux. Que não está disponível aqui. Talvez seja por causa do horário ou alguma coisa assim. Mas... Vamos ver. Mas antes eu quero... Eu quero subir aqui, ó. Eu quero subir mais ou menos nessa região aqui, ó. Para ver o que que tem aqui, ó. Nesse cantinho assim. A gente estava ali agora pouco, né? Na missão. Mas eu quero ver se... Se a gente tem aquela parte de neve lá do Red Dead 1, sabe? Vamos ali. Aí, vamos trocar de roupa do... Do John aí. Vamos botar a roupa clássica dele. Que eu estava afim de botar já. Cadê? Faz roupa.